Tudo bom, pessoal? Hoje é sábado, tô aqui no estúdio estudando um pouquinho, o Rafa tá em casa estudando também. A namorada dele foi passar umas férias na Europa com a família e ele resolveu aproveitar pra estudar um pouquinho, botar algumas coisas em ordem na vida dele, apesar dele tá de férias. Então ele tá organizando algumas coisas, eu acho que é super legal e o motivo é isso. Hoje eu vim pra cá, eu queria pesquisar um pouco sobre alguns assuntos, né? Eu tenho visto muitas pessoas e esse vídeo aqui, nós vamos falar sim sobre Donald Trump, mas Donald Trump seria um personagem. Eu não tô falando dele de forma específica, mas eu tô falando dele como uma forma de analisar um tema aqui que eu tenho visto que muitos canais, principalmente a Fox, Fox que é extremamente trampista, né? Ele não é de direita, ele é trampista. E eu não gosto muito disso, porque eu acho que quando a gente fala sobre direita, esquerda, a gente tá falando sobre valores, a gente tá falando sobre aquilo que você acredita pra si, aquilo que você quer pra si, como valores, não como pessoa, né? E aí eu vejo muitas pessoas falando assim, poxa, mas você tem que julgar o político pelo que ele é como político e não pelo que ele é como pessoa. Ué, mas os meus valores são pessoais. Se eu sou um canalha como pessoa, eu seria um canalha como político. Se eu sou um ladrão como pessoa, eu sou um ladrão como político, né? Se não, é muito confortável você falar assim, não, então vamos julgar o Lula pelo que ele é como pessoa, não como ele é como político, né? Porque aí a gente descondena ele de vez. Então eu não gosto muito dessa separação de valores, né? E isso acontece muito, tanto pela esquerda quanto pela direita, quando as pessoas são apaixonadas pelo político. Elas falam, olha, eu condeno o Lula por ele ter feito isso, coisas pessoais. Ah, mas eu não condeno o Trump por ele ter feito a mesma coisa, que também são coisas pessoais. E eu não tô falando do Lula ter roubado alguma coisa, eu tô falando das coisas pessoais mesmo, do que ele falou sobre o Rio Grande do Sul, do que ele falou de mulheres e uma série de outras coisas aí, que ele até elogiou o Hitler e tudo mais nesse sentido. Eu tô dizendo ele como pessoa, né? Eu tô falando dos meus valores pessoais, o que eu enxergo como conservador, o que eu enxergo como valor religioso. E aí muita gente chega pra mim e fala assim, não, mas Donald Trump é religioso, ele tá vendendo bíblia. Pesquisa aí, rapaz. Donald Trump educou os filhos dele no judaísmo. Os filhos do Trump são judeus. Ele colocou os filhos para seguirem a cultura judaica. Ele não tem nada de católico ali, não tem nada de cristão ali, não. Então, aí começam aquelas hipocrisias que as pessoas falam. Não, mas ele está vendendo a bíblia. Ele tá vendendo a bíblia porque a maioria dos eleitores dele é cristão, né? São cristãos, não é porque ele ama a bíblia. Ele teria colocado os filhos dele como cristão também. Mas não tem nada a ver com isso, não vamos falar de política aqui. Vamos tentar trazer pra vocês aqui um pouco de informação, pra vocês pensarem, tá? Então, vamos nos despir totalmente dessa paixão por político. Vamos tentar enxergar política e valores. E vamos tentar enxergar um pouquinho o que a lei fala aqui. Eu tenho visto, quem me acompanha há mais tempo sabe que o meu primeiro doutorado há muitos anos foi em direito constitucional. Brasileiro, não tem nada a ver com direito constitucional americano. Mas eu gosto de estudar bastante. Tanto que eu terminei o meu segundo doutorado agora no final do ano passado em filosofia. O que que tem a ver filosofia? Nossa, filosofia é uma paixão minha. Quem me segue no Instagram sabe que eu adoro escrever, adoro postar textos, adoro escrever sobre essa questão de filosofia há muitos anos, tá? Então eu resolvi fazer aí um curso de filosofia. E muitas pessoas me perguntaram, poxa, mas por que você não vai fazer um curso simples de filosofia? Não sei, porque eu achei super legal, sou super fã do professor Clóvis de Barros. Tive aula, tive oportunidade, tive a honra de ter aula com ele por um pouquíssimo curto tempo. Mas é um cara que eu admiro bastante e eu achei que fazer um doutorado em filosofia seria bacana. Então eu quis fazer, fiz, terminei. Acho a coisa mais legal do mundo você entender como as coisas funcionam, qual a origem dela. Para estudar realmente o porquê daquela determinada situação que realmente aconteceu naquela determinada situação e quais são as consequências, os impactos disso na sociedade. Então isso me faz estudar, gostar bastante de estudar. E é por isso que eu estou me alongando um pouquinho aqui na introdução, no introito desse vídeo aqui. Para colocar para vocês o seguinte. Vou sugerir para vocês, quem quer vir para os Estados Unidos e quem mora aqui nos Estados Unidos. Esse é um livro, eu tenho diversos sobre direito constitucional americano. Mas esse daqui eu acho que ele é o mais simples para todo mundo ler. Inclusive para teste de cidadania eu acho que é muito legal você comprar e ler esse livro aqui. É o The Constitution Explained, A Guide for Every American, do David Hudson Jr. J.D. Eu tenho visto, isso aqui é uma teoria minha. Eu posso, eu estou indo totalmente contrário ao que a maioria, pelo menos todos que eu assisti, professores e tudo mais estão dizendo que Donald Trump, mesmo condenado, pode governar o país da cadeia, se ele for condenado e se ele for preso. Condenado ele já está, vamos ver qual vai ser a pena, ainda não sabemos. Hoje é dia 15 de junho, se eu não me engano, é dia 15 de junho. A sentença ainda vai demorar um tempo para sair, a decisão final com o tempo de pena, qual vai ser a pena e tudo mais. Mas eu vou trazer aqui algumas coisas, porque eu estava estudando a questão constitucional dele assumir esse cargo. E eu vou deixar uma teoria aqui. Eu não ouvi ninguém falando nessa teoria, mas eu vou colocar essa teoria aqui. E eu coloquei essa teoria numa ordem, na ordem na qual ela aparece na Constituição, ok? Então eu vou trazer a teoria que eu criei, que pode ser uma grande besteira, algum constitucionalista em direito constitucional americano pode escrever aqui embaixo e dizer, Daniel, o que você está falando não faz o menor sentido, ok, vou aceitar e vou estudar e vou pesquisar sobre a tese dele, mas essa daqui é a tese que eu cheguei. Onde eu comecei a estudar na terça-feira da semana passada, hoje é sábado, e até hoje foi o que eu consegui concluir. Então vamos lá. É um vídeo curto, são sete slides, então vocês vão entender super rápido. Um candidato à presidência dos Estados Unidos, condenado por crime, pode assumir o cargo? Essa é uma pergunta que muita gente tem feito. A maioria das respostas todas, na verdade, que eu tenho ouvido até hoje é sim, ele pode assumir o cargo. Ele pode, inclusive, fazer comícios, se ele quiser, de dentro da cadeia, né? Levando ali o advogado dele, transferindo num espaço ali dele, onde ele de repente consiga fazer ali um comício presidencial, ele até pode, tá? Proibições em âmbito federal e estadual. Aí eu peguei uma comparação das legislações estaduais, algumas estaduais, não fui uns 50, mas eu fui uns 20 estados, e das federais, tá? Então elas falam, nos Estados Unidos não existe uma regra constitucional clara que impeça um cidadão condenado por um crime de se candidatar à presidência. Perfeito. Isso eu concordo com todos os que falaram até agora que Donald Trump pode assumir a presidência, tá? Não existe realmente uma norma constitucional clara nesse sentido. Ela deixa vazio. Mas no vazio, obviamente, você abre a possibilidade pela interpretação, e em dúbio pro réu você vai sempre tentar proteger. Ah não, se a lei não é específica e clara vetando alguma coisa, ela obviamente é autorizadora. Então eu concordo com isso, tá? A Constituição dos Estados Unidos traz apenas três requisitos básicos para quem quiser ser presidente. Ou seja, o candidato deve ser um cidadão nato, precisa nascer dentro do território americano. O José pegou a cidadania americana, ele é brasileiro, pegou a cidadania americana e ele quer ser presidente dos Estados Unidos. Ele pode? Não pode, tá? Então ele tem que ser cidadão nato. Tem que ter mais de 35 anos de idade e morar nos Estados Unidos por pelo menos 14 anos, ok? É só isso, pra ser presidente dos Estados Unidos. Não fala nada sobre crime, não fala nada sobre antecedente, não fala nada sobre opção sexual, não fala nada disso, tá? Então ela é muito objetiva nesse sentido. Porém, algumas leis estaduais, esse é o ponto, de alguns Estados, também esse é o ponto, não são todos, tem sim restrições para pessoas condenadas por crime e uma condenação criminal pode impactar, sim, na campanha e também pode proibir que esta pessoa tenha o nome dela na ficha de votação ali, na cartela de votação daquele Estado. Foi o que aconteceu e Donald Trump está questionando agora isso daí, aconteceu no Colorado e em outros estados também, ele está questionando esse tipo de coisa e vem uma decisão federal falando, não, 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 peraí, 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 você pode legislar sobre a questão estadual, mas você não pode legislar sobre a questão federal. Aí vai ter um conflito, por quê? Porque a questão estadual, a organização das eleições, ela é estadual, mas o resultado e a chefia ali da pirâmide de cima para baixo, ela é federal. Então, quando você fala, ué, mas eu posso legislar sobre não ter o nome do candidato na minha ficha de votação, eu posso, mas essa votação, ela é em âmbito federal, ou seja, quem vai decidir se tem o nome ou não é competência federal, tá? Então, isso tem gerado aí alguma polêmica, mas eu acho que essa polêmica vai ser superada e vai ter o nome, sim, nos ballots para poder fazer a votação, certo? Então, isso aqui, mesmo sendo uma questão estadual, vai ser superada porque a matéria é federal. Proibições em âmbito federal e estadual. Então, entretanto, mesmo que haja uma proibição em um determinado estado da participação do candidato à presidência, foi o que aconteceu no Colorado, eu entendo que se tratando de cargo público federal, cabe ao Scutters, que é o Suprema Court of the United States, tá? Supreme Court of the United States, a decisão final sobre este tema. Ou seja, a Suprema Corte vai chamar para ela porque é uma competência de um cargo federal, e se tratando de um cargo federal, cargo máximo federal, obviamente vai chamar para a Suprema Corte Federal e a Suprema Corte Federal vai decidir sobre isso, como já decidiu, tá? Então, assim, isso aqui, para mim, é uma situação pacífica. Vocês vão ver muitos advogados falando, olha, não, mas isso é um absurdo, é porque a Suprema Corte Federal é composta por maioria de juízes, a gente vai falar até isso aqui um pouco mais profundo, de juízes republicanos, inclusive padrinhados do Trump, né? Mas eu acho que não tem nada a ver, isso aqui é uma questão legal. Se eu fosse juiz da Suprema Corte, eu votaria a favor do Donald Trump nesse sentido aqui, ou de que a competência é federal e isso seria resolvido, tá? Então, vamos lá, é uma decisão, uma interpretação minha, mas há muita divergência nisso, ok? Juízes atuais da Suprema Corte, só para vocês terem ideia, que eu coloquei aqui para vocês, tá? John Roberts, republicano. Clarence Thomas, republicana. Samuel Alito, republicano. Todos esses nomeados por George Bush. Sônia Sotomayor, democrata. Helena Kagan, democrata. Nomeadas por Barack Obama. Depois, todos os demais, com exceção dessa última, todos os demais foram nomeados por Donald Trump em 2017, 2018 e 2020, tá? Só essa juíza, Ketanji Brown Jackson, que foi nomeada pelo presidente Biden. Possivelmente, o presidente Biden deve nomear no próximo mandato mais três ou quatro juízes, o que vai dar um problema gigantesco aqui, porque as republicanas vão perder o controle da Suprema Corte. E perdendo o controle da Suprema Corte, isso para mim, como republicano eu digo para vocês, é muito preocupante, porque a Suprema Corte, ela dita as regras, não só da questão constitucional, mas também na questão de conservação da base, da pirâmide, da cultura social e cultural, na verdade, dos Estados Unidos. Então, eu tenho um pouco de receio quando você tem muitos democratas na Suprema Corte, porque você vai colocar muita gente progressista ali, e eu acho que isso não é muito legal, nem para a manutenção dos valores de um país, nem para a manutenção dos valores da sociedade, nem para a manutenção do equilíbrio dessa sociedade, que eu acho que é muito importante, tá? Então, por aí, vocês já veem como eu enxergo uma possível vitória do Joe Biden como uma catástrofe para os Estados Unidos, certo? E é isso que mais me incomoda em Donald Trump, ele não ter humildade de enxergar o que está acontecendo e colocar alguém que seja realmente capaz de ganhar do Joe Biden e ficar lá na presidência. Mas vamos continuar. Aí, essa tese é minha, ok? Isso é tese minha. Quem pode concordar, pode discordar, mas isso aqui é lei, isso aqui é Constituição, isso aqui é o que tem que ser observado e é o que tem que ser seguido, certo? Então, mesmo que as pessoas hoje falem, olha, Donald Trump pode ser candidato e pode ser sim empossado, pode, pode, concordo com vocês, pode ser empossado, eu não estou discutindo isso. Eu estou discutindo isso aqui, que as pessoas não estão comentando. O artigo 2 da sessão 4 da Constituição dos Estados Unidos diz que, aqui está o texto em inglês, eu vou ler em português, mas eu vou ter que ler duas vezes aqui para vocês. O presidente, o vice-presidente e todos os oficiais civis dos Estados Unidos serão removidos do cargo mediante impeachment e condenação por traição, se houver, perdão, aí eu escrevi errado aqui, se houver condenação por traição, suborno ou outros crimes graves e também contravenções. Ou seja, não existe na Constituição nada que proíba que ele assuma o cargo. Mas a Constituição é muito clara em dizer que ele vai ser removido imediatamente do cargo por causa disso. E aí muitas pessoas vão dizer assim, ah, mas isso aí é um crime class E em Nova York, um class E é considerado, é equiparado, talvez é um misdemeanor. Não concordo com vocês, mas mesmo que fosse, contravenções estão aqui no texto constitucional, tá? Misdemeanors estão aqui no texto constitucional, certo? Ou seja, eu enxergo que se ele ganhar as eleições e ele for empossado, imediatamente o Congresso tem a obrigação de entrar com o processo de impeachment para removê-los imediatamente do cargo. Uma pessoa condenada por crime nos Estados Unidos pode ter algumas restrições ao viajar. Esse é um outro ponto que a gente precisa prestar um pouco de atenção também. Porque ele pode ser impedido de exercer as suas funções como presidente caso ele seja empossado, tá? Enquanto, vamos imaginar que ele seja empossado e vamos imaginar que o Congresso imediatamente abra um processo de impeachment. não vai ser julgado no mesmo dia, tá? Mas, enquanto isso, olha o problema aqui, ó. Mas a questão depende de alguns fatores. Dependendo, na verdade, de vários fatores até. Liberdade condicional ou liberdade provisória? Vamos imaginar que ele seja condenado, tá? E que ele tenha uma condicional, ou que ele tenha um house arrest, ou que ele tenha alguma coisa nesse sentido que não vá diretamente para a prisão, ficar preso lá dentro da prisão. Que é o que eu acredito que vai acontecer, certo? Se a pessoa está em liberdade condicional ou liberdade provisória, geralmente ela precisa ter permissão do oficial, da condicional ou do tribunal para viajar internacionalmente. Imagina o presidente de um país tendo que pedir para um agente da condicional ou para um juiz, cada vez que ele tiver que participar de uma atuação internacional num G7, numa reunião da ONU, numa questão internacional de política mesmo, de manter laços com outros países, cada vez que precisar sair, ele tem a obrigação de informar a corte, ter a autorização da corte, e ter a autorização do agente da condicional, tá? Violar essas condições pode resultar em consequências legais adicionais, inclusive o retorno ou envio ao regime fechado. Vamos imaginar que Donald Trump pegue aí um house arrest, coloca ali uma tornozeleira e fica lá dentro de casa, tá? Ah, vou governar o país de dentro de casa. Perfeito, ele pode fazer isso. A casa dele virou a casa branca. Bom, perfeito, ele vai conseguir fazer isso, tá? Não há problema nisso. Porém, cada vez que ele tiver que sair dali, ele vai ter que pedir uma autorização. E cada vez que ele for fazer uma viagem internacional, como é que vai aparecer um presidente com uma tornozeleira? Percebem como a coisa pode complicar aí? Mas vamos lá. Tipo de crime. A gravidade e o tipo de crime pelo qual a pessoa foi condenada podem afetar suas possibilidades de obter um passaporte ouvisto. Não acho que será o caso nessa situação, principalmente em se tratando de um passaporte diplomático. Crimes graves podem ser um impedimento. Não acho que ele vai ser julgado por nenhum dos crimes graves dele antes das eleições. Então não acho que isso aqui seria um problema. No caso da condenação de Donald Trump, não vejo grande impacto nesse quesito, mas tanto a interferência eleitoral quanto a questão de furto dos documentos, são esses outros dois que sim, esses podem impactar, de documentos classified, certamente ele terá problemas nessa questão. Mas eu não acho que esses casos serão julgados antes das eleições. Passaporte. Ter uma condenação criminal não impede automaticamente uma pessoa de ter um passaporte dos Estados Unidos, exceto em casos específicos, como condenações por tráfico de drogas, que envolvam um travessia de fronteiras internacionais e crimes contra a segurança nacional. Não acho também que será um problema para o Donald Trump perder o passaporte dele imediatamente. Porém, quando houver essa questão do julgamento aqui, dos documentos que foram extraviados da Casa Branca e foram encontrados na casa do Trump, lá em Mar-a-Lago, isso é crime contra a segurança nacional. Tá? Esse processo vai dar problema. Vamos continuar. Leis do país destino. Aí a coisa começa a pegar. Alguns países têm restrições para permitir a entrada de pessoas com antecedentes criminais. Por exemplo, nosso vizinho Canadá é conhecido por ser rigoroso em não autorizar pessoas com condenação criminal de qualquer natureza. E aí? Se o Donald Trump precisar ir até o Canadá, como é que ele faz? Ele tem o passaporte? Pode ter autorização de entrada? Pode ter autorização de saída do juiz ou do agente do acondicional, mas ele vai violar uma das regras do país de entrada, mesmo ele sendo um diplomata. Como é que vai ficar essa questão? E Canadá foi um exemplo que eu peguei agora. Nós temos vários outros, inclusive a maioria dos países da Europa tem sim restrição de entrada com pessoas que têm condenação criminal. Tá? E vamos lá. Aviso de viagem. Quando um criminoso sai de um determinado país e está embarcando para outro e a autoridade federal daquele país sabe, isso é legislação internacional, a autoridade daquele país é obrigada a notificar a autoridade do país destino. Cada vez que Donald Trump sair dos Estados Unidos, DHS ou o serviço secreto, serão obrigados a notificar oficialmente o outro país de que o presidente está saindo e o presidente é condenado por um crime. Olhem o tamanho do problema. Mas vamos continuar. E isso aqui que eu estou falando para vocês isso é obrigação. Não é Ah, não, a gente não vai informar que ele cometeu... Não, tem que informar. Analogia por ter autorização legal para possuir armas e o comando máximo das forças armadas. Isso aqui é uma coisa que... Isso é uma coisa que veio na minha cabeça. Eu estava... Sexta-feira... Ontem eu fui atirar com alguns amigos e eu estava pensando. Eu falei, caramba, o Donald Trump tem uma condenação. Ou seja, de acordo com a lei americana ele não pode ter arma, comprar arma, possuir arma. Como é o caso do filho do nosso querido Joe Biden lá também que tem até alguns problemas aí com com drogas na sua carreira se é que vocês me entendem, né? Tem uma série de outros problemas aí e foi comprar uma arma uma arma que moço malandrinho, né? Mentiu lá num formulário federal para comprar uma arma para ele porque ele estava se sentindo muito coitado, né? Ele só tem um serviço secreto em volta dele. Ele precisa de uma arma também. Ele olhou viu o serviço secreto armado e falou quero também quero ter serviço secreto, né? Enfim, aí ele foi secretamente comprar uma arma. Mas vamos lá. O que que fala o artigo 2 seção 2 da Constituição dos Estados Unidos? Cláusula 1 comandante em chefe e poderes de clemência. O que, qual é o poder do presidente? O presidente será o comandante chefe do exército e da marinha dos Estados Unidos e da milícia dos vários estados chamando quando chamado ao serviço ativo dos Estados Unidos. Ele pode exigir a opinião por escrito do principal oficial de cada um dos departamentos sobre qualquer assunto relacionado às suas respectivas funções e terá poder de conceder indultos, perdões por crimes contra os Estados Unidos exceto no caso de impeachment. Será que vocês conseguem enxergar despidos do amor que existe por político que infelizmente as pessoas têm? Será que vocês conseguem enxergar o tamanho do problema que está vindo pela frente? E eu não estou vendo pessoas falando sobre isso porque assim, se os republicanos falarem sobre isso e eu me incluo neles muitos outros republicanos vão falar assim meu Deus do céu olha o tamanho do problema que o Donald Trump está enfiando a gente e aí vira uma maçaroca maior do que a coisa está o que eu acho que é ótimo se virar uma maçaroca maior do que a coisa já está aqui é capaz que o próprio partido chegue no Donald Trump dois tapas na cara dele e fale acorda cara nós precisamos colocar uma pessoa forte para ganhar e tirar Biden da presidência se não nós vamos ter mais quatro anos com o véi em gaga fazendo besteira e o país ali né vamos ver o que acontece amanhã se Donald Trump continuar eu acho muito difícil ele ganhar e se ele ganhar o que eu honestamente digo a vocês eu acho muito difícil pelo que eu vejo aqui dentro e tem um monte de brasileiro que vai escrever aqui embaixo hashtag Trump 2024 por favor não faz isso me dá um argumento por favor eu preciso de algum argumento de verdade para eu me segurar e eu gravo um vídeo aqui dizendo para vocês só que eu preciso de um argumento de verdade não vem com assiste o vídeo do José que o José falou contra não eu não quero que o José me convença eu quero que você me convença eu estou vindo aqui gravar um vídeo para você eu quero que você me convença escreve aqui coloca aqui para mim textos legais coloca para mim defesa jurídica que realmente isso vai acontecer mostra para mim que ele tem chance de fazer alguma coisa porque eu não enxergo isso de verdade e conversando com amigos meus aqui eu estou no Texas eu converso com gente republicana o dia inteiro e eles estão desesperados pelo que o Donald Trump está fazendo e aí você vê isso aqui que eu trouxe para vocês aí eu pergunto para vocês eu sou um gênio não sou eu sou expert em constitucional americano não sou eu simplesmente pego a lei e estudo e vejo o que vai acontecer óbvio que existem diversas estratégias atrás disso daqui e eu acredito que os republicanos sabem disso e não estão falando para não piorar a situação do Donald Trump e os democratas sabem disso óbvio que sabem disso e não estão falando porque eles querem ver o Trump se enroscar ah vamos ver se ele ganha se ele ganhar a gente arranca ele pensem nisso pensem nisso e comecem a refletir de verdade quais são os praços que a gente precisa ter como republicano como defensores da direita como valores da direita quais são seus valores seus valores são os mesmos do político ah não mas não me interessa o que ele faz na vida pessoal dele não interessa o que ele faz na vida pessoal dele são os valores dele pensa nisso que isso aqui pode ser um problema muito grande grande abraço fiquem com Deus deixa sua opinião aqui embaixo obrigado tchau 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 tchau